Você com certeza já ouviu falar sobre minimalismo por aí, principalmente quando se fala de decoração de casa, não é mesmo? Pois é, mas hoje eu venho conversar com você sobre o conceito de vida minimalista que vai te fazer muito mais feliz. Vem comigo! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza! Eu sou a Paula Letícia, se você já me conhece, deixa o que? Aquele like! Se você não me conhece, amiga, se inscreve nesse canal e ativa as notificações, por favor. Obrigada! Com certeza você já ouviu falar sobre minimalismo, principalmente nessa vibe de decoração que tem aqui no YouTube, né? Mas talvez você não tenha ouvido sobre o verdadeiro conceito do minimalismo, de uma vida minimalista. Será que você conhece? Será que você sabe? Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente que acompanha aqui o canal e que tá, ó, com a cabeça cheia de tarefas, cheia de coisa pra arrumar, já arrancando os cabelos, né? Que termina o dia no bagaço e que não tem mais tempo pra fazer o que tanto gostava na vida. O conceito de vida minimalista, gata, significa que menos é mais. Menos coisas, mais tempo. Menos deveres, mais tempo livre pra fazer o que você quiser da sua vida. Menos estresse e mais felicidade. Então isso é muito importante pra você que tá agora no momento desesperado, sabe? Que tá já ficando louca da vida, porque não te sobra tempo pra nada. E eu entendo completamente essa situação de viver uma vida, assim, ó, atulhada de obrigação, entupida de coisas pra fazer, num estresse só porque eu vivi isso. Só que teve uma hora que eu percebi que isso tava me fazendo mal. E eu comecei a mudar alguns conceitos na minha cabeça, comecei a me questionar sobre certas coisas E aí resolvi procurar, sabe? Procurar ajuda. Fui pra internet, fui procurar as coisas pra ver se eu tava ficando louca, mano. E não, não estava ficando louca. Realmente existe um conceito de vida chamada minimalismo que te faz pensar melhor sobre as coisas da sua vida e colocar a vida em ordem e você finalmente ter paz de espírito. E eu resolvi gravar esse vídeo principalmente porque eu tenho ouvido muita gente comentando nas redes sociais E aqui no YouTube, então, ó, essa frase tá sendo bastante dita, que é o seguinte Vou me mudar porque as minhas coisas não cabem mais dentro da minha casa E às vezes as pessoas que dizem isso tem uma casa grande, sabe? Uma casa que tem tudo pra ser espaçosa Não é uma pessoa que vive em uma casa pequenininha, num cômodo só São pessoas que vivem uma casa que tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro Que deveria ter espaço pra ela viver aí uma vida normal Mas sabe que não tem? Porque as coisas que ela tem, o consumismo que ela tem, tá expulsando ela da própria casa E aí ela ainda vai ter mais um gasto Às vezes de pagar um aluguel até mais caro por uma casa maior Só pra manter aquelas coisas que talvez ela nem utilize E falando nessas coisas que a gente não utiliza, gata Diz pra mim, você utiliza tudo, 100% tudo que você tem em casa? Porque eu não utilizava nem 50% das coisas que eu tinha em casa Eu utilizava em torno de 10% a 20% das coisas que eu tinha dentro de casa Pois é Vivia limpando um bando de coisa que eu nunca utilizei Vivia tentando guardar, encaixar coisas que eu nem sabia mais porque que tava ali Desde que eu comecei a desapegar dessas coisas que eu não utilizava Inclusive coisas que eu nunca nem utilizei Eu tenho vivido uma vida muito mais feliz, muito mais leve, muito mais organizada E com tempo, cara, pra minha família Que é uma coisa que eu queria muito Porque eu já tava enlouquecendo Porque não sobrava tempo pra lazer com a minha família, gente Isso pra mim, olha, é realização, viu? O conceito de menos é mais do minimalismo me faz muito bem Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem Então, gata Depois que tu terminar de assistir esse vídeo Pega um caderno e escreve nesse caderno As coisas que você utiliza no seu dia a dia Tudo que você realmente utiliza aí no dia a dia mesmo Aquelas coisas que não tem como você se desfazer E depois, dá uma olhada naquelas coisas que você tem Que você nunca usou E que tão ali, ó Ou que você já usou faz tempo Que tão ali, ó Só ocupando espaço E pensa se você realmente precisa daquilo Porque se você precisasse, você estaria usando Não estaria ali escondidinho, guardado no armário, né? Pensa bem se vale a pena você ficar desperdiçando o teu tempo Tentando limpar, tentando organizar esse bando de coisas que você tem Que você não utiliza Que talvez não vá nem utilizar Só por ter, só pra, sabe? De apego, pra não jogar fora Pra poder dizer que tem Achar que tem bastante coisas Quando na verdade você só tá aí Se frustrando, amiga Porque essas coisas não te trazem alegria Essas coisas só estão te trazendo Só porque é desespero E o mais legal desse conceito minimalista É que não tem regras, tá, amiga? É de acordo com a tua necessidade Então, você vai ficar com aquilo Tudo que te faz feliz Aquilo que não te faz feliz Aquilo que tá tomando teu trabalho Aquilo que, sabe? Que não é útil Você vai, ó, juntar e passar adiante, sabe? Passar pra outras pessoas Que muitas vezes não tem condições De ter uma camisa De ter um entridom De ter um travesseiro Então, pensa muito nisso Porque além de você estar sendo beneficiada Você também vai poder beneficiar outras pessoas E isso é incrível, cara Eu sei que não é fácil desapegar Então, é claro que você não vai conseguir pegar E tirar tudo que você tem Que você não utiliza Assim, ó, não está lá de dedo Mas se você já começar Com algumas coisinhas Com certeza isso vai te estimular Pra prosseguir e ir adiante E tirar todas essas coisas Que você não utiliza Que só tá consumindo tua energia Se você quiser, mana Eu faço um vídeo de como desapegar Eu te conto também Como eu consegui desapegar Das coisas que eu tinha Porque assim A gente acaba criando apego desnecessário A certas coisas que a gente tem Mas é possível desapegar E viver uma vida muito mais feliz Sem aquilo Então é isso Eu espero que você tenha gostado Eu espero também poder te ajudar Se você tá no desespero aí Tá com coisas demais dentro de casa E, sabe, não tá sobrando tempo Pra tu viver Pra tu aproveitar Pra tu ser feliz Então, ó Se liga nessa ideia Porque eu tenho certeza Que vai te ajudar muito Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein Tchau 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 Tchau